A companhia CBA1 é da 265 Táticos Móveis, aqui do 46, e com o recebimento dos novos policiais aqui no 46, o comandante completou o nosso efetivo, então a companhia hoje está com 25 policiais, 25 policiais distribuídos, nós temos as Táticos Móveis, nós temos o GPMO, que é o patrulhamento em motocicleta, e também a patrulha de trânsito, o policiamento está sempre feito, com recobrimento às companhias, às áreas destacadas, que é a companhia de Monte Carmelo, e também Coromandel. Nós temos o posto, nós podemos garantir o recobrimento também dos eventos, dos eventos em toda a área do 46, que também é uma das incumbências do policiamento, Táticos e recobrimento. Mas comandante, quais são as maiores dificuldades e desafios que o senhor espera encontrar agora pela frente? A dificuldade elas não sempre tem, mas o empenho, a motivação dos policiais, inclusive com o recebimento de novos policiais, o comandante conseguiu aumentar o efetivo, então motivação. As dificuldades vão aparecer, mas com motivação, desempenho, dedicação, todos nós, incluídos numa finalidade comum, que é a segurança pública, com certeza nós vamos superar, se Deus quiser, as dificuldades que estarão por vir. Em relação ao Patran e também ao GPMOR, que a gente já nota que o trabalho do GPMOR é fazer do patrulhamento. Perfeitamente, houve uma criação recentemente, o Sargento Jean comentou, tem um mês do patrulhamento, inclusive tem feito um bom trabalho, tudo em sintonia com as normas diretrizes do comando, né, e tem saído bons resultados, inclusive o pessoal tem acompanhado aí, e vai continuar. O Sargento Jean, juntamente com a sua equipe da Patran, tem feito um excelente trabalho, e vai continuar, né, exercendo as atividades, para garantir um trânsito seguro, mais tranquilo, a comunidade de patrocínio. Detalhe também em relação a patrulha do sossego, né, barulhos na noite, um trabalho sendo especial também, para que não tenham mais um incômodo às pessoas, sendo incomodado com o som alto. Não, perfeitamente, a questão do som alto é uma questão problemática, como nós estávamos comentando, para fazer um serviço de acobertamento à noite, noturno, tem que reunir outros órgãos, exige perícia, mas na medida do possível, o policiamento de rua vai atender, como tem feito anteriormente, né, e é muitas ligações, perturbação de sossego é 24 horas, é carro de som, é festa, a gente pede o pessoal para, pode ligar, né, e na medida do possível, a polícia militar vai atender. Inclusive, se houver um policiamento mais específico, laudo, pericial, né, isso aí tem que ser estudado com comando, para a gente tomar uma providência mais técnica a respeito dessas infrações. Comandante Brasil, nos últimos dias, muitos roubos acontecendo aqui na nossa região, principalmente na cidade de Patrocínio, o disco de denúncia é uma arma, vamos dizer, é uma situação, é uma... que é sempre o patrocinense, as pessoas que moram na região, pode auxiliar a polícia militar, né, para ajudar, para combater o crime? Perfeitamente. Nós até fizemos a... a tenente Angélica divulgou o telefone seguro, né, e também outra ferramenta é o DDU, a gente pede a contribuição da mídia para divulgar aí o DDU, que é uma ferramenta muito importante ao combate à comunidade. O cidadão hoje, o cidadão informado é um cidadão seguro e quem denunciar tem um sigilo absoluto da sua identidade. Então ele pode ligar através de um 81 ou 190 e passar essa informação, a informação que ele tem conhecimento de um crime, um fato criminoso, né, tráfego, arma ou qualquer modalidade criminosa, ele pode usar essa ferramenta. Tenho certeza que a sociedade vai contribuir e muito para a segurança pública. a gente vai fazer isso aí.